Ah, querida pessoa, cuide do teu nível de estresse. Você pode estar sofrendo de muito estresse, tem um link aí, vai agora mesmo, um minuto e meio pra você fazer um teste que te mostrará o seu nível de estresse. Poderá ser moderado, normal, mas pode ser muito intenso, e isso pode detonar a tua saúde mental, emocional e física. Vai agora mesmo, acesse esse link aí, ok? E receba esta informação valiosa pra tua vida. Até a próxima.